Olhar para essa casa lembra artesanato, as obras de arte dos artesãos de Pato Branco. Por muitos anos, ela foi espaço de comercialização da associação. Ela já esteve em outro endereço, mas por último na Praça Santos Dumont. Mas as dificuldades fizeram ela fechar as portas para o artesanato para sempre. Eu acho que mais que um fator. Primeiro fator de vendas que caiu muito depois que a gente modulou de local. E o segundo, muitas pessoas se afastaram do artesanato, questão de idade. E algumas com problemas até de saúde. E uma nova geração não quer participar do artesanato, quer participar de feiras, eventos diferenciados de ser do artesanato. Então, acabamos ficando poucas pessoas e muitas contas para pagar. A casa fechou em janeiro, na primeira quinzena do mês. Cada um dos sócios levou para a casa seus pertences. Outras peças foram doadas. Foi aí que surgiu a opção online de venda dos artigos. Você entra em contato com a pessoa da mercadoria e a pessoa leva até você. Todas participam, todas postam os seus artigos ali? Sim, todas têm o direito de participar, desde que seja artesanato confeccionado por nós mesmos. Não pode ser um artesanato comprado, que às vezes tem gente que quer enganar, mas a gente tem uma seleção bem boa nisso. É nosso artesanato mesmo, só os de Pato Branco. A página artesanato Pato Branco Vendas está no Facebook. Tem algumas que vendem nas suas casas, já tem uma clientela, mas tem algumas que dependem da página e desse contato que a gente está tentando fazer agora. A clientela, que é o seu caso, que já vem aqui, você também ensina aqui no teu espaço? Sim, eu já tenho uma estrutura, mas nem todas têm essa mesma estrutura. Tem pessoas que dependem somente da página. O artesanato precisa continuar. Essas belas artes não podem ficar guardadas, nem as artesãs no anonimato. A venda virtual é uma alternativa e tem auxiliado bastante. O artesanato não é só comércio e renda. Para a Valéria, que tem dedicado ao artesanato parte do seu tempo nestes últimos cinco anos por uma recomendação, é só gratidão com os benefícios. Eu comecei principalmente por recomendação médica, psicológica, para ter uma forma de escape, digamos assim. E funciona? O que você percebeu de diferença nesse período que você está fazendo? É excelente para a gente desenvolver a criatividade e muitas habilidades que a gente não está acostumado a desenvolver. Com certeza é um trabalho que nos motiva sempre e desenvolve muito essa parte lúdica, digamos assim. A Marília veio aprender para decorar a casa e algumas peças para presente. É o caso dessa que ela estava finalizando. Esse aqui é um presente, na verdade, da Nossa Senhora, que a pessoa é muito devota. E é uma forma de agradecimento que eu vou fazer para ela. E outras peças que você customiza, que você faz para ti, para a tua casa? É, geralmente é para a casa, que eu faço para mim ou se alguma amiga pedir, mas não comercializo, não. E por que você começou? Também pelo que a Valéria falou antes, mas pela questão psicológica, para desenvolver a habilidade da paciência. Basicamente por isso, para isso. E ajudou bastante? Ajudou, ajuda bastante. O mosaico aproveita bastante coisa descartável. Xícara, cerâmica, pode usar ele em parede, em peças pequenas, grandes, tem uma infinidade de opções. A pintura também faz parte das obras. O diferencial é que as peças geralmente são únicas e cada uma com um significado. Sobre a antiga casa do artesão, agora ela passa a ter outra função na cidade. Vai abrigar o museu. As peças já estão sendo colocadas. Quando pronto, abre as portas para visitas.